Eu só tive acesso ao primeiro episódio de Narcos, mas eu já fiquei com vontade de ver mais. Fui ao evento da Netflix e lá eles passaram o primeiro episódio pra gente ver, e é uma série que parece interessante. A ideia original de Narcos era pra ser um filme, mas aí a Netflix entrou no projeto e decidiu deixar a brincadeira um pouquinho maior. A série foi dividida em dez episódios, o que segundo os produtores foi o tempo perfeito para explorar o lado ruim e bom de todos os personagens. Ao contrário de um filme que fica preso em duas horas, séries tem tempo suficiente para mostrar todos os caminhos, decisões e ponto de vista dos personagens. A estrutura da série segue duas narrativas paralelas, uma com o ponto de vista do departamento americano antidrogas e outro do ponto de vista dos traficantes colombianos, com destaque para Pablo Escobar. A intenção não é só mostrar o ponto de vista dos traficantes, mas também os esforços para combater o mercado das drogas que tomou os Estados Unidos nos anos 80. Narcos tem a intenção de mostrar o trabalho que a polícia colombiana teve para vencer o cartel de Medellín. O primeiro episódio é lento e dá a impressão que a gente está vendo uma espécie de documentário sobre o início da carreira do Pablo Escobar. Algumas cenas foram filmadas baseadas em imagens reais de Pablo Escobar, o mesmo enquadramento, a mesma roupa, os mesmos detalhes. Aliás, a caracterização da época, dos anos 70 e 80, está sensacional. A narrativa em off lembra muito Tropa de Elite, mas de uma maneira mais explicativa, detalhada. Em alguns momentos isso chegou a me irritar, parecia que eu estava vendo o narrador repetindo a mesma coisa a cada cinco, dez minutos. A série parecia não andar, não queria engatar a segunda. Aí engatou a segunda, mas estava difícil engatar uma terceira e foi assim até o final do episódio. Mas Nacos funciona e funciona bem, quando terminou o primeiro episódio eu queria ver mais, eu quero ver mais. Quando saírem todos os episódios eu faço um novo vídeo, aí falando da série completa. Você tem idéia de quem foi Pablo Escobar ou você vai descobrir enquanto assiste a série? Deixe a sua opinião nos comentários e visite a NSFW, NotSafe ou Camisetas Nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Uma coisa legal para eu falar para vocês é que a Netflix passou a me tratar como influenciador oficial do canal. Eu conversei lá com os diretores da Netflix e eles pediram, eles pediram para eu continuar com a minha opinião honesta. Se eu não gostar de uma série da Netflix, eu posso descer o cacete nela que a nossa relação vai continuar igual. Diferente de outras empresas que fazem mimimi quando a gente fala mal de um filme, a Netflix quer opiniões verdadeiras, sejam elas boas ou não. Então eu aproveito aqui para dizer que eu ainda gosto mais das séries da HBO do que as séries da Netflix, mas se a Netflix soltar mais séries como Demolidor, isso pode me fazer mudar de opinião. Tchau! Vai trabalhar, Netflix! Tchau! 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 Tchau!